História. Em setembro, na revista Unesp Ciência, confira a resenha de Vitor Augusto Ramos Misiato sobre o livro Um Lugar no Mundo. Estudos de História Política Latino-Americana, de Alberto Ágil, professor no campus da Unesp de Franca. A resenha na íntegra está disponível no site www.unespciencia.com.br. Legenda por Sônia Ruberti